E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui novamente com Clash Royale pra fazer uma loucura, manos, é isso mesmo Mas vai depender aí muito de mim mesmo, né? Mais de mim do que das outras coisas que acontecem aí Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar pra vocês Vamos entrar aqui na minha conta, estou aqui na minha conta principal E é o seguinte, eu confio tanto, mas tanto no meu deck Não em mim, no meu deck No meu deck, que eu vou fazer uma doideira, rapaziada Vou fazer uma doideira, mas aí eu posso me dar mal porque você tá ligado Bom, eu vou explicar direitinho É o seguinte, eu confio tanto nesse deck aqui E eu acho que ele tá tão forte Que é o seguinte, eu vou jogar duas partidas com vocês aqui E é o seguinte, meus amigos Se eu perder alguma partida, eu vou ter que abrir um baú do Rei Lendário aqui ao vivo Ou seja, eu vou gastar dinheiro E provavelmente eu vou ser expulso aqui do apartamento Porque eu não vou ter dinheiro pra pagar o apartamento E o deck que tá aqui do meu lado vai ficar puto comigo Então, rapaziada, é o seguinte Eu preciso ganhar Mas é o seguinte, esse deck é muito forte realmente Mas sempre vem aquele deck counter Ou às vezes vem aquela merda que você faz no meio da partida E eu, né, não é tão difícil fazer uma merda, né Então, vamos ver o que vai acontecer Vou jogar duas partidas e vamos lá Vamos saber o que vai rolar Se eu perder uma partida, cada partida que eu perder Eu abro um baú do Rei Lendário É, tá perigoso Bom, vamos lá, então Vamos jogar a primeira partida e eu não quero nem ver o que vai acontecer Mas vamos lá, então Vamos lá, estou com 4.650 troféus Ainda é uma quantidade razoável Vamos ver o que vai aparecer, mano Vamos lá Pegamos um... Ó, já pegamos um nível 12, isso é bom É o TRB do Helsinki Do clã Helsinki Não começamos com coletor, isso é ruim Tem aí as partes boas, as partes ruins Vamos ver o que vai acontecer Vamos torcer pra gente ganhar Torce aí, mano Você torce... Se você quer que eu me dê bem Torça pra eu ganhar, mano Agora você quer ver eu me ferrando Já sabe, né Bom, vamos ver ali Ele tem fornalha Isso não é muito agradável Não é muito legal jogar contra fornalha Ih, mano Eu estou achando que é um deck Não, não estou achando nada agora Mas, meu amigo, não sei o que é desse deck não Deck doido, mano Bebê dragão Fornalha Que será que ele está aprontando? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, estou tentando chegar Fazer chegar aqui Opa, opa, opa Vamos colocar aqui agora Vamos puxar na torre Vamos puxar na torre Ativa a torre Boa, ativada Torre ativada Muito bom Conseguimos aí ativar nossa torre Chegamos no coletor Finalmente Então vamos tentar agora Tentar fazer chegar aí A vantagem do Elixir Será que a gente consegue? 1 minuto e 50 Eu preciso ali de vantagem do Elixir Ou do Elixir vezes 2 Pra poder ter aí uma vantagem sobre ele Tá, ele tem um deck de corredor Vamos ver agora o que dá pra gente fazer Eu estou aqui com o meu golem na mão já Já vou soltar meu golem E vamos ver o que vai rolar agora, galera Vamos ver agora o que ele vai fazer Tem que ficar ligado com o corredor dele Não vou, não vou alterar esse espírito de fogo Esse único que sobrou Vamos deixar e vamos ver agora Se nosso combo vai sair bacana Bom, ele colocou ali o corredor do outro lado Vamos tentar segurar ali o corredor Com o mínimo possível de Elixir Coloquei ali minha gangue e gole Já foi embora O corredor dele já foi embora Já foi pro saco Já estamos avançando Chegamos na fornalha dele Se a gente destruir ali Seria muito agradável pra gente Seria muito bom pra gente Vamos ver ali o golem Já se dirigindo pra torre Vamos dando dano ali naquele Naqueles bárbaros dele Aquele bárbaro muito chato, né? Vamos tentar chegar naquela torre Se chegar lá vai dar muito bom, hein? Se a bruxa chegar lá vai dar muito bom Vamos dando dano naquela torre Vai cair aquela torre ali, meu amigo Vai cair aquela torre, meu amigo 1x0 pra mim Meu Deus, que medo, mano Que medo, mano Que medo Vamos lá então Começar a fazer aí o push do outro lado Porque se ele derrubar De repente uma das torres Eu já vou estar numa vantagem Do outro lado também Não vou deixar ele derrubar a torre de graça Vou deixar aqui meu Meu bebê dragão daquele lado E vamos tentar puxar tudo aqui Pro outro lado Pra tentar dar Aquele dano naquele corredor Já foi embora o corredor Eu acho que vai dar muito ruim pra ele Acho que não vai conseguir virar Não tem como 30 segundos Pode ser que eu me dê bem nessa aí, meu amigo Acho que eu não vou comprar por enquanto O baú do Rei Lendário Isso é muito bom pra mim Porque eu não tô com dinheiro sobrando, não E o Deco tá bravo comigo Se eu apostar essas coisas aqui Não é muito bom, não Vamos lá 10 segundos Pra segurar e não gastar dinheiro Vamos lá Vamos lá Segura, segura Segura, segura tudo É isso aí Vale tudo Só não vale Deixa quieto Beleza Vamos então pra cima 5 segundos Já era, meu amigo Vamos mandar aqui Nosso Nosso gritinho do corredor Passei Limpo aí Falei que confio no meu deck Meu deck é muito forte, rapaziada Quer um deck bom? Testa esse Dá certo, cara Até você aí Pra poder conseguir Ganhar partidas, mano Isso mesmo Então é isso Ganhamos a primeira Ó, se a gente ganhar a próxima A gente já chega em 4.700 troféus Já é bom pra mim também E, é claro Aí eu ficaria sem gastar Esse baú do rei lendário Aqui, ó Eu não quero gastar Esse baú do rei lendário Agora, rapaziada Vou até tirar um print agora Pra poder aí Botar lá na minha Lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram O Instagram tá passando aqui embaixo É Bruno Clash Vai lá no Instagram Eu vou postar essa foto lá Comenta lá Se você já sabe Que eu ganhei as duas Ou se você acha Acho que eu perdi alguma O que você acha, rapaziada Vai lá, vai lá Bom, vamos fazer o seguinte Vamos então jogar a próxima partida São duas, hein Já passei pela primeira Então, bora lá Vamos jogar a segunda Vamos ver se a gente passa ileso E chega nos 4.700 Partiu Pegamos o Ras Al Ghul Do Avengers Vamos lá então Vamos ver o que ele vai vir Aí, ó Tá vindo com morceguitos Pode vir Pode vir Mineiro É, não veio nada Não veio nada Por enquanto Ele tá de buena Só soltou o Morceguinho ali de leve Vou colocar aqui meu coletor Dessa vez nós começamos com o coletor Isso é agradável Isso é muito bom Pra quem tem um deck de golem Isso é muito importante Bom, vamos lá então Ih, deck de gigante Gigante Opa, tem ali também agora Vamos colocar aqui na frente Ali Nossa, pode dar muito ruim Pode dar muito bom Não sei o que vai dar Acho que vai dar muito ruim Meu amigo Acho que não vai dar muito bom não Acho que deu ruim Perdemos a primeira torre Por conta ele ter colocado ali A nossa O nosso Nosso coletor Nosso coletor fez com que nós tivermos Pouco elixir Pra poder defender Um combo de mini peca Horda de servos e gigante Meu Deus do céu O cara veio com tudo Mas vamos lá Eu confio no meu deck Eu confio no meu deck Só não confio em mim Mas confio no meu deck Vamos ver então Se a gente consegue virar essa partida Tá 1x0 pra eles Vamos lá Batemos um pouco ali com o nosso Hum, ele tem spark Mas eu tenho foguetão Meu amigo O meu deck tem foguetão O meu deck tem foguetão Quase ninguém imagina Que eu teria foguetão nesse deck Então Tá aí galera Foguetão Resolvendo contra o spark dele Perdeu aí o sparkinho dele Não é uma vantagem Delixir Mas Eu acabo com a chance dele De tentar dar perigo pra mim ali Então Isso ajuda também Vamos lá Tem o lenhador ali também Se ele acabar com aquela mini peca A gente derruba aquela torre Vamos derrubar aquela torre Nossa senhora Já foi Empatamos Conseguimos Conseguimos empatar Estamos na briga Tá empatado Tá tudo igual Será que a gente arrisca aí Colocar o nosso coletor Será que a gente segura um pouco Provavelmente deve vir gigante Vamos colocar o nosso coletor Por quê? Tem 1 minuto e 5 Acho que dá tempo Da gente poder aproveitar o coletor E o lxx2 Já coloquei Já coloquei Vou puxar aqui pra torre principal Porque aí a gente tem mais vida Para poder segurar tudo isso daí E vamos tentar ali agora Travar essa mini peca Acho que deu muito bom Seguramos tudo Tudo dele E tamo com o coletor na tela Rapaziada Ele não tem nada lá no meio Então vamos colocar nosso golem Lá na frente Adiantado E vamos colocar nosso lenhador aqui Meu amigo Ele tá com o spark Hummm Ele mandou bem Ele mandou bem Ele jogou o spark ali Mais ou menos Porque agora a gente tem aí Todo o nosso combo Indo pra torre dele Meu amigo Acho que ele vai dar mal Vai dar muito mal pra ele Torre derrubada 2x0 Eu falei Eu confio no meu deck Eu falo Eu confio no meu deck Vamos lá então Vamos derrubar isso aqui tudo Pra defender tudo E é capaz de ele tomar 3 coroas Meu amigo É capaz de tomar 3 coroas Vou tá dando um gritinho aqui Meu amigo 3 coroas Na cabeça Rapaziada É isso aí Aqui Ao vivo Para os faladores passarem mal E meter um chupa negão É isso aí O deck é bom Rapaziada Testa aí Que vai dar muito bom Mesmo apostando aí Dois baús do rei lendário Olha o que aconteceu Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Peraí Foi E aí Chegamos em 4.700 troféus Rapaziada Deu muito bom Vocês viram aí Ao vivo aqui Jogando com vocês Eu confio no meu deck E não precisei gastar dinheiro Não vou precisar ser desalojado Vou precisar Passar mal na rua Aqui no México Não seria muito legal O deck Eu tô até feliz ali No puff dele Tomando um chá de camomila E é isso aí Então galera Teste esse deck Tamo junto Galera Testem aí E comenta aqui embaixo O que você achou desse deck Se você gostou Comenta aí Hashtag Deck Top Senão você coloca aí Hashtag Bruno deu sorte Tamo junto galera Um abraço É nóis Fui Tchau 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 Tchau